Lhe o seu comunicado à imprensa, na BZM, na CES, o seu arquidiocese metropolitana d'Ili, arquidiocese metropolitana Dom Verzilo do Carmo da Silva S.D.B., autoriza a ONU a paróquia Cira e a arquidiocese metropolitana d'Ili, bem-vindo a celebra a missa. O seu comunicado, a missa Roto-Oto tem que cumprir regras de prevenção do Covid-19, o seu Organização Mundial de Saúde no Ministério da Saúde, a Nessã usa máscara, faça lima no ralo de distanciamento social, comunicado nesse cita-catac, se dá autorizado a toralo a atividade de celebração sira-hanesã, batismo primeiro cominal, inclui crisma no casamento. Antes da tofote decisão, arcebispo arquidiocese metropolitana d'Ili contato no reta-mos autorização, o seu bispo de César Maliana, Dom Norberto Amaral. Tamba de César Maliana saiu na decisão, onde suspende a atividade religiosa, tambareba caso positivo Covid-19 e a raqueta em Indonésia, continuamente a decisão arquidiocese, baseamos na decisão do Conselho Ministro União, com nova medida para a execução no estado de emergência, onde normaliza a atividade religiosa, no cultural. Equipa Cobertura, Xiamen.